Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Suzana e hoje eu vou falar sobre onomatopeia em japonês. Gente, o que mais tem é onomatopeia. Eu, quando vim para o Japão, já sabia várias, mas eu aprendi várias outras. E hoje eu vou dividir com vocês. Eu tenho uma lista aqui, tá? Então, o primeiro e mais comum são de animais. Vocês sabem como é que o cachorro late? Como é que ele faz? Ele faz wang wang. Então, lá no Brasil seria awau, né? Aqui é wang wang. Então, inuga wang wang hoeteiru. Então, ele está latindo, fazendo wang wang. Depois o gatinho. No Brasil é miau. Aqui é nhan, nhan. Então, é nhan, nhan. Depois a galinha. Como é que a galinha chora, né? Então, a galinha faz coquecoco. Então, quando eu era pequena, né? E eu ia na casa da minha avó brasileira. Eu falava que a galinha estava chorando coquecoco. E a minha avó ficava, o quê? Não estou entendendo essa menina. Essa menina fala cada coisa. O sapo. O sapo, né? Ele faz assim. Kero, kero. Kero, kero. Kero, kero. Kero, kero. Tá? Então, às vezes nos animais vai ter. Se tiver assim, por exemplo, uma historinha de sapo, né? Que eles estiverem ali, vai aparecer lá. Kero, 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 kero. Agora, vamos para a parte de sentimentos. Você quer expressar sentimento. Quem não quer expressar sentimento, não é? Agora, vamos expressar sentimento usando onomatopeia. Como será? Então, hoje eu estou bravo. Hoje eu estou com raiva. Então, hoje eu estou ira, ira. Então, ira, ira. Ira, ira, esteimasu. Então, ou ela está, ou eu estou. Eu estou num momento chateada, com raiva. Depois disso, agora eu estou sorridente. De repente mudou meu sentimento e agora eu estou sorridente. Então, eu estou niko niko. Niko niko shite masu. Niko niko. Então, ela está sorrindo. Ela está sorridente. Anoko niko niko shiteru, né? Então, aquela menina está niko niko, né? Algo assim. Agora, eu estou empolgada com algo. Então, eu estou waku waku. Waku waku. Sua waku waku. Então, é porque eu estou muito, muito, muito feliz. Waku waku. E agora eu quero ir passear numa cidade. Não é um sentimento, é mais um ato. Mas não deixa de ser. Então, você está ocioso, você está sem fazer nada. Então, você vai simplesmente fazer burabura. Burabura. Burabura suru. Então, eu estou sem fazer nada, né? Então, eu vou por aí. Sem fazer nada. Agora, eu estou cansada. Uh, nossa. Como eu estou cansada. Então, eu estou... Kuta kuta. Kuta kuta. Então, é só repetir. Kuta kuta. Eu estou kuta kuta. Ima wa kuta kuta da ne. Então, eu estou kuta kuta. Depois, eu estou olhando. Jiro jiro. Jiro jiro. Então, eu estou olhando alguma coisa. Jiro jiro miteru. Jiro jiro. Então, eu estou olhando alguma coisa fixamente. Então, jiro jiro mitemasu. Jiro jiro miru. Agora, eu vou chorar. Gente! Gya gya. A pessoa está chorando. Gya gya. Anoko gya gya. Naite masu ne. Dosh tanou. O que foi que aconteceu com aquela menina? Ela está chorando muito alto. Ela está muito. Gya gya. Então, já expressa um sentimento de que ela está muito. Então, é gya gya. Chora. Entendeu? Agora, vamos para as risadas. Tem várias formas de você rir aqui no Japão. Então, você pode rir. He he. Assim. He 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 he. Então, você está. He he he. Agora, você pode rir. Ha 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 ha. Ha ha. Né? Agora, você pode rir. He 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 he. Então, você está rindo baixinho. Ou então, você pode rir. Ho 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 ho. Então, você está rindo assim um pouco mais exagerado. Geralmente, essa forma de risada tem muito nos mangás. Para expressar se ela está rindo alto, se ela está dando gargalhada, se ela está rindo pouco. Tá? Então, vai depender. Agora, vamos para os sons, né? Vários tipos de sons. Então, agora, aquela torneira está pozu, pozu. Potsu, pozu. Então, ela está pingando. Potsu, pozu. Tá? Então, é o som dos pingos de água caindo. Potsu, pozu. Agora, uma chuva forte. Então, está zaza. Hoje, está chovendo muito forte, né? Tá? Então,今日は, su goku zaza, frutte masu, né? É a mesma coisa. Hoje, está chovendo muito. Agora, tem algo cintilante, né? Tá? Aqui, sabe? Eu estou hoje reluzindo. Então, está... Então, são estrelinhas aqui ao redor. Então, eu estou reluzente. Então, está... Agora, tem algo brilhante. Então, está pica-pica. Pica-pica. Tá? No Brasil, isso daqui pode ser um pouco estranho, mas é pica-pica. Não, pica-pica-steiro, né? Então, por exemplo, você se arrumou toda. Você está linda. Então, você está pica-pica. Pica-pica-steiro, né? Então, significa que você está com uma roupa bonita, uma roupa nova. E você está reluzente. Você está pica-pica. Ou então, o seu carro. Você lavou o carro. Então, o carro está pica-pica. Então, tudo que é novo, tudo que está brilhante. No sentido não de estrelinha, né? Mas no sentido de que está bonito. Então, está pica-pica. Pica-pica-ste-mas. E agora, um sino tocando, né? Nessas cidades que tem aquele sino no centro da praça, né? Então, o sino está... E agora, vamos a algumas coisas de criança. A criança começou a engatinhar. Então, ela faz... Então, ela começou a engatinhar. Agora, uma coisa que é usado sempre para estrangeiros que vêm aqui para o Japão. Que é... Por que pera-pera? Porque imagina que um estrangeiro chegou aqui no Japão e falou... Bom dia! Aí, o japonês vai virar para ele como forma de simpatia e vai falar assim... Uau! Nihongo pera-pera-desu, né? Então, é... Ela fala muito bem o japonês. Então, pera-pera. Então, se você falar... Se você é estrangeiro e se você falar qualquer coisa em japonês, os japoneses vão querer te elogiar e vão falar... Uau! Pera-pera-desu, né? E não importa que você fale muito bem ou pouco. Eles vão sempre te elogiar falando... Uau! Pera-pera-desu, né? Nihongo pera-pera. Nihongo pera-pera. Agora, vamos para... Eu vou ler vários e aí vocês vão entendendo, tá? Peco-peco. Peco-peco é... Tô com fome. Quero comer. Então, a minha barriga tá peco-peco. A minha barriga tá vazia. Depois disso é... Goro-goro. O Naka ga goro-goro shiteru. Ah, então ela tá com dor de barriga, né? Então, a barriga está goro-goro. Inclusive, na capa de um leite tem falando que esse leite, se você toma leite de vaca, não faz o goro-goro na barriga. Que é tipo assim, com a barriga, né? Toda revirada. Então, é goro-goro. Bonitinho, né? Falar que é goro-goro. Ah, e agora eu tô... Doki-doki. Doki-doki. Doki-doki eu tô nervosa. Então, eu estou muito... Doki-doki. Aqui eu tô... Doki-doki shiteru. Uau, doji-ô. Ai, o que eu vou fazer? Eu tô muito nervosa. Doki-doki. 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 Ai, que hoje eu tô... Batabata. Batabata. Esse batabata é no sentido de que eu estou assim... Afobada. Como é que tá escrito aqui? Batabata. É... Pode ser tanto no sentido de você tá foita, ou então você anda. Batabata. Porque você anda e o pé faz. Batabata. Batabata. Então, você tá andando pesado, né? Então, você tá fazendo. Batabata. Ou então... Então, hoje eu tô meio... Sem saber o que fazer, sabe? Batabata. Tem que fazer muita coisa, mas eu tô assim... Então, batabata. Ou então você anda rápido assim. Batabata. Batabata. Ah, lembrei mais outra de criança. É mogu-mogu. Então, por exemplo, a criança começa a comer. Você vai dar a primeira refeição. Aí você coloca a comida na boquinha dela e faz... Ah, mogu-mogu. Mogu-mogu. Tá? Então, é mogu-mogu. Depois disso, bater palma. Sabe como é que se bate palma aqui no Japão? Pati-pati. Então, isso daqui eu acho mais comum fazer pra criança, tá? Então, por exemplo, a criança fez alguma coisa legal assim. Ah, sugoi! Ai, que legal! Então, você fala... Ah, pati-pati-pati-pati-pati. Yoku de kimashita. Né? Então, ah, você conseguiu. Você fez direitinho. Pati-pati-pati-pati. Né? Então, pati-pati. Pati-pati. Então, foi isso, gente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Ó, deixem muitos likes. Comentem o que vocês acharam. Qual vocês acharam mais engraçado. E até o próximo vídeo. Façam a inscrição, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho